Opa manos, tranquilos? Bom, eu sou o Nid e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E nesse vídeo eu fui PVP com Snoo, o canal vai entrar na descrição. E é isso manos, deixa o like, espero que vocês gostem e tamo junto. E é isso manos, deixa o like, espero que vocês gostem. E é isso manos, deixa o like, espero que vocês gostem. E é isso manos, deixa o like, espero que vocês gostem. E é isso manos, deixa o like, espero que vocês gostem. E é isso manos, deixa o like, espero que vocês gostem. E é isso manos, deixa o like, espero que vocês gostem. E é isso manos, deixa o like, espero que vocês gostem. E é isso manos, deixa o like, espero que vocês gostem. E é isso manos, deixa o like, espero que vocês gostem. E é isso manos, deixa o like, espero que vocês gostem. E é isso manos, deixa o like, espero que vocês gostem. Tchau, tchau. 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 Tchau.